Halloween aqui do Delícias de Minas, a gente tem aqui a Glória Gomes que tá arrasando no visual. Qual que é essa fantasia sua, Glória? Bruxinha. Eu falei com ela que essa fantasia dela tá muito chique pra ser bruxa, gente. Tá uma bruxa muito sofisticada. 21, né? Tá linda e como é que foi a escolha? Por que a bruxa? Aí sabe quando você pega uma fantasia ali, outra aqui, emenda e faz a bruxinha? Foi esse caso. Olha, ficou fantástico. E qual que é a expectativa aqui pra noite? Halloween aqui do Delícias de Minas? Vai ser muito bom. Venha pro Halloween do Delícias de Minas. É isso aí. Muito obrigada pela participação. Beijo.